E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, 29 de outubro, e temos aqui uma excelente notícia pra gente comentar. Na verdade, duas notícias interessantes, uma delas relacionada justamente ao Sr. Flávio Dino, Ministro da Justiça. Talvez aquilo que a gente esteja esperando há muito tempo, meus amigos, finalmente possa acontecer. Além disso, temos aí novos desdobramentos envolvendo aquela suposta agressão sofrida pela família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto lá na Itália, né? Desde já, compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí embaixo. Não custa nada e ajuda muito para o nosso engajamento, tá certo? Vamos começar falando aqui do Sr. Flávio Dino, porque, veja só, eu venho falando aqui em vários vídeos, né, que realmente a indicação do Dino para o STF será um desastre para o Brasil. Eu oro para que isso não aconteça. E, finalmente, meus amigos, nós temos um indicativo aí de que isso possa não acontecer de fato, né? E o próprio Lula deu esse indicativo. Vejam só. Lula põe em dúvida a indicação de Flávio Dino para o STF. É isso mesmo, né? Então, o presidente Lula elogiou nesta sexta-feira o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao dizer que ele é altamente qualificado. No entanto, Lula deixou em aberto a possibilidade de indicar Dino para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a essa altura do campeonato, aos 45 do segundo tempo, né? Quer dizer, até agora ninguém entende por que o Lula ainda não indicou ali a pessoa que vai substituir a ministra Rosa Weber, né? Ninguém sabe ao certo o porquê, né? Se bem que ele não tem muita pressa porque já tem maioria lá no Supremo, né? De qualquer maneira, não é normal, tá? Não é normal. O Lula deve estar esperando realmente alguma coisa aí que ainda não foi revelada. Quando ele indicar o nome, a gente vai entender o que aconteceu. Mas, de fato, ele não dá essa sinalização. Essa altura do campeonato de que poderia ser o Dino, realmente isso deve estar preocupando muito, mas muito o senhor Flávio Dinossauro, né? Então, olha só, abre aspas. Continuando. E isso é uma dúvida que eu tenho e eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa, disse o mandatário. A declaração é uma verdadeira banheira de água fria nos planos de Dino de ir para a corte. E por que a gente entende dessa forma, meus amigos? Porque, assim, se o Lula realmente já tivesse se decidido pelo Flávio Dino, ele daria essa indicação agora, né? Quer dizer, ele não indicaria oficialmente, mas ele sinalizaria de que seria o Flávio Dino. Porque, assim, ele poderia ver qual era a temperatura lá no Senado, né? Já que o indicado vai ser sabatinado no Senado, né? E talvez o Lula tenha dado essa indicação na contramão, digamos assim, porque nessa semana, ou melhor, na semana passada, uma indicação do Lula para a Defensoria Pública da União foi rejeitada pelo Senado. Algo que não acontecia há muito tempo, né? Na verdade, acho que aconteceu só uma vez com a Dilma Rousseff, né? Então, talvez o Lula realmente tenha entendido o recado e que o Dino não seria aceito, né? E que, portanto, não seria a escolha viável. Olha, se Deus quiser, esse seja o cenário, tá? Espero realmente que esse seja o cenário, porque, como eu disse, tá? Cada um tem a sua opinião, essa é a minha. Dino no STF vai ser a pior coisa para o Brasil, tá? Se nós ainda não somos uma ditadura consolidada, com o Dino lá, essa situação vai mudar, né? Continuando, o presidente disse que está chegando a hora de decidir um nome para o Supremo e que fará logo ainda em 2023, né? Então, até o final do ano, o Lula deve dar aí o nome que vai substituir a ministra Rosa Weber, né? Fala-se aí em Bruno Dantas, do TCU, fala-se em uma suposta pessoa negra, mulher e ativista, né? Porque ele está sendo cobrado nesse sentido, né? Veja, a militância esquerdista, petista, está cobrando o Lula para que ele indique uma mulher negra. Quer dizer, a qualificação técnica não importa. O que conta é a cor da pele e a orientação sexual, né? Ou, sei lá, enfim. Olha que absurdo, olha o fundo do poço que o Brasil se encontra hoje. Ao invés das pessoas estarem cobrando, sei lá, olha, para ser ministro do STF tem que ser juiz de carreira, tem que ter um notório, de fato, um notório conhecimento jurídico. Não, eles querem alguém em razão da cor da pele ou da orientação sexual. É um absurdo, né? Além disso, nós temos aí o Jorge Messias também cotado para assumir essa vaga. Pacheco, coitado, levou uma rasteira do Lula, perdeu o rumo, né? Está perdido lá, coitado. Mas, pelo menos, parece que ele acordou para a vida e resolveu aí pautar o que de fato interessa para o Brasil. Resolveu assumir as suas atribuições como presidente do Senado. Espero que assim ele prossiga, né? E nós temos uma outra notícia aqui que também deve estar preocupando o Flávio Dino. Olha, eu não queria estar na pele dele não, viu? Porque é só cacetada que ele está levando de todos os lados, né? Chega a dar até pena, né? Mentira, não sinto pena, não. Olha só, delegados, agentes e peritos da PF pressionam o Flávio Dino, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Alvo constante da oposição e de fogo amigo do PT, Flávio Dino passou a enfrentar um novo problema, mas dessa vez internamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Delegados, agentes e peritos da PF passaram a pressioná-lo, a convencer Lula, a tirar do papel a reestruturação da carreira, pedida há uma década. Um primeiro ato de pressão ocorreu na frente da sede da PF na última sexta-feira. O segundo está previsto para o Salão Verde da Câmara dos Deputados em 8 de novembro, mas se nenhum surtir efeito, o terceiro e último será na frente do Ministério da Justiça, né? Então, a PF está aí protestando, tá? Em prol de algo que eles entendem ser legítimo, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão aqui, mas o Dino está sofrendo pressão de todos os lados, né? Está sofrendo pressão interna do próprio governo, né? A matéria fala aqui em fogo amigo, é exatamente isso. Cara, é uma briga ali, naquele lugar, que vocês não têm ideia, né? É realmente cada um por si. Não é que nem no governo Bolsonaro, que os ministros estavam em sinergia, todos trabalhando em conjunto, em prol do Brasil. Aqui no governo Lula, meus amigos, é cada um por si, né? A maioria ali não pertence ao governo de fato, né? São partidos que foram, digamos, abraçados pelo Lula para compor aquela frente, né? Para compor a base governista, né? Então, em sua grande maioria são formados pelo Centrão, como agora a Caixa está sob comando do Centrão, amiguinho do Lira lá, né? O filho dele conseguiu até um contrato milionário com a Caixa, né? Misteriosamente, coincidentemente, né? Então, a maioria dos ministérios é formado justamente por pessoas do Centrão, ou grande parte deles, pelo menos, né? Mas, cara, aqueles que são de esquerda de fato, que compõem de fato a base do governo Lula, estão em pé de guerra. Estão todos disputando ali protagonismo, poder, sabe? Querem cada vez mais exposição. Parece que está todo mundo se degradiando para ver quem é que vai substituir o Lula, quem é que entra nas graças do Lula, porque o poste do Haddad está cada vez mais para baixo, né? O Lula já anunciou que não vai cumprir a meta fiscal para o ano que vem. Isso foi um verdadeiro tapa, né, cara, do Haddad, né? Aliás, o Haddad é outro que me dá pena. O sujeito que só está tomando na cabeça, para não falar outra coisa aqui, né? Então, o Haddad deve estar, na verdade, desesperado, porque o Lula e a Jan já estão esbanjando com o nosso dinheiro, estão gastando cada vez mais, né? O rombo já está em quase 100 bilhões de reais. E o Haddad, Fernando Taxade, agora está tendo que se rebolar para taxar cada vez mais, para arrumar dinheiro, para cobrir esse rombo, o que é uma tarefa impossível, né? Eu estou rindo aqui, mas é para não chorar, porque o Haddad está se ferrando, mas por tabela a gente também. Essa é que é a questão, né? Mas o fato é que o Haddad, coitado, não vai servir mais nem para poste, porque ele vai sair tão desgastado desse desgoverno aí, que eu não sei o que ele vai fazer da vida depois disso, né? Agora, vamos falar aqui desse desdobramento, como eu disse para vocês, do caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a suposta agressão sofrida pela família dele, pelo filho dele especificamente, no aeroporto lá na Itália, né? Saiu uma notícia aqui que me deixou intrigado, eu queria compartilhar com vocês. Vejam só, gravíssimo, perito da PF é alvo de processo disciplinar por questionar a análise de vídeo da briga em Roma. É isso mesmo que vocês viram. Será que esse é um caso de retaliação? Será? É apenas um questionamento, né? Então, nós temos aqui a imagem dessa suposta briga. Lamentavelmente, o vídeo na íntegra não foi vazado, não foi exposto ao público, né? Essa investigação corre em sigilo e tudo mais, né? Enfim. Segundo a Veja, a análise das imagens da suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma foram feitas por um agente, não por um perito, né? As imagens não foram disponibilizadas ao público, tampouco vazaram para a imprensa, como aconteceu em tantos outros materiais. O que foi oferecido ao público foram frames, que são imagens, né? Pedaços ali daquele vídeo total, em que não dá para identificar o que ocorreu, né? A investigação da agressão de Moraes provoca embate interno na PF. Essa é a matéria da Veja, que tem aqui na capa justamente essa imagem, né? E continuando. O filho do ministro foi alvo de uma aparente agressão consumada por um aparente tapa, segundo o relatório da PF sobre as imagens. E aí aqui tá. Soltou-se essa matéria, né? Aparente agressão e aparente tapa. Segundo a defesa, eles alegam que o quê? O cidadão lá que supostamente teria agredido o filho do ministro apenas relou a mão sem querer, não sei se no celular do filho do ministro ou no ombro dele. E aí o filho dele não gostou, virou, os dois começaram a discutir. Mas segundo a defesa, tá? Não houve uma agressão, mas sim uma discussão ali fruto de um desentendimento, tá? Agora, o que houve depois naquele vídeo que foi vazado ou exposto até pelos próprios acusados, né? Foi de fato um crime contra a honra cometido justamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Porque no vídeo ele fala abertamente e claramente, ele chama o autor de bandido. E ainda ameaça, né? Vocês todos serão identificados, seu bandido. Quer dizer, como é que ele já pode chamar o sujeito de bandido? Ele já foi julgado e condenado por alguma coisa? Por roubo? Por furto? Acho que não. Então, não poderia ser chamado de bandido. Justamente por aquele que é o julgador, o ministro da mais alta corte do país, né? Então, se eu fosse esse cidadão aí, processaria o ministro Alexandre de Moraes, porque a causa ganha. Isso aí é um crime contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. Então, essa imagem a gente viu. Se eu não me engano, eles pediram para anexar essa imagem no processo. E o ministro Dias Toffoli, ele recusou, né? Eles estão recorrendo aí, mas enfim, vamos ver em que pé que vai dar. Mas a pergunta que fica aqui é, será que esse perito da PF, que foi alvo de um processo disciplinar, né? Isso aconteceu por perseguição? Por retaliação? Por ele ter questionado a análise do vídeo da briga? Fica aqui o questionamento. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.